Final de semana reúne a galera Não tá lento, nada, nada Tido retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira Já bate segunda Deixa só no vá Se o puto isso tá milhão É só, é só, é só De lado corte na navalha arrepiado Mostra, tô de XT na quebrada Juliette na cara pra chama atenção Um bonde todo sem placa Passei nas casinhas pra ver como tá Tá da hora, tá legal Salve, salve, rapaziada Pra mais um vídeo no canal, certo, mano Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode crer, rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano Ativa o sininho e tamo junto Seguinte, mano, tamo aqui no GTA 5 Trazendo mais um videozão de RP pra vocês Pode crer? Hoje, mano Hoje vai ser logo os Drackboyzão, rapaziada Dá atenção Olha a picadilha do maloqueiro Do maloqueiro não, né, do boyzão E dá atenção naquele cara que tá vindo ali, ó Vê se vocês conhecem, rapaziada Dá uma passada de jogador dele, fi Com licença aqui, que é os Mandraki Que isso, hein, volta aí, fi Vambora, rapaziada Vamo procurar uns loucos aí pra tá roubando, certo? E se vocês gostam dos vídeos onde RP Deixa aquele like pra nós, certo? Compartilha pelo menos com um amigo seu Vambora, bora... Oxi Ô, irmão Ó, para de abastecer que você perdeu Para de abastecer que você perdeu Vai Desce, coloca a mão na cabeça Fica... Fica tranquilinho De tranco bagulho Só um choquinho só na vítima, né? Haha, vambora Parece até combinado, né, rapaziada? Mas acho que aquele mano ali conhecia eu, certo? Primeira motinha da noite já foi, certo? O R1200, parceiro R1200 Daquele jeitão Nem quero BMW hoje, tá? Mas já começou como? Daquele jeito, hein, rapaz? Cadê você, Diogo? Você entrou na direita? Eu entrei aqui, parça No bagulho aqui Cadê você? Ah, atrás, atrás Vamos, vamos, vamos Encosta aqui, encosta aqui Vamos entocar já Isso é R1200, rapaziada Primeira motinha da noite já foi Vamos entocar aqui no bagulho dos bombeiros Os caras não vão entrar aqui, eu acho Entoca bem aqui, Diogueira Onde tem o bagulho aí, ó Do portão aqui, ó Pra ninguém ver o bagulho Entoca bem aqui, ó Não é possível que alguém vai ver essa moto aí O bagulho já tá fumaçando Já monta aí, ó Primeira motinha da noite já foi Certo, rapaziada, ó Tô vendo outra passando ali É nada que vai ser mais uma Ó, perdeu, perdeu, perdeu Desce os dois, desce, desce, desce 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 os dois Com a mão na cabeça, tio Vai Vai, coloca a mão na cabeça aí De trancar a moto Ó, não é pra você sair andando, não Ó Sai de perto de mim Ô, tamo junto Mas eu vou ter que levar sua moto, parça Nossa, rapaziada Trombão, mais um inscrito, mano Acho que daqui um dia já vai ter gente comentando Isso aí é tudo É combinado Não sei o quê Mas vocês viram, rapaziada, ó Nós acabou de roubar 1.200, certo? Num posto E nós viu essa CBQna passando Os caras iam direto pra garagem, rapaziada Mas nós logo tomamos de assalto Porque nós é ruim CBQna, 1.200 Hoje tá gostosinho Pra tá roubando aqui na cidade, hein, rapaziada O bagulho tá da hora, hein, jogueira Dois bodezinhos já Vamos deixar essa aqui, ó E, rapaziada Vocês pedem muito pra mim tá desmanchando, mano Mas pra desmanchar, mano Vocês não sabem o trampo que é, mano Pra tá desmanchando, mano Eu gravei aí um pedacinho de um vídeo aí Que eu postei, acho que foi na semana passada Ou retrasada E, mano, o bagulho é mó trampo, rapaziada Porque tem que... Tem que esperar, mano Papo de 10 minutos Aí se for gravar o vídeo fica muito longo, tá ligado? Mas vambora, rapaziada Não vai dar uma roletada aí Vamos ver se acha mais uns aí pra tá roubando Hoje a cidade tá bem movimentada Então, mano Dá pra roubar muita moto mesmo Certo? Vambora Em marcha Ó, perdeu, irmão Desce, 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 desce Desce com a mão na cabeça Vai, tio, desce Perdeu, tio Perdeu o bode Vai Desce e sai andando Estranca o bode pra nós Estranca a moto aí, meu brado Vai, estranca a moto, tio Se for príncipe Ai, rapaziada Ó, voltamos Certo, mano Aconteceu alguns bagulhos aí E nós acabou perdendo as motos, certo? E saquei do carrão aqui, ó Mano, eu tô perdoando ninguém, rapaziada Porque uns caras roubou nós Levaram minha taser Levaram uma arma do Diogueira Nossa, rapaziada Só prejuízo O foda é que os caras nem anunciaram, rapaziada Nem anunciaram Os caras estavam em um opala preto O bagulho era blindado, tá ligado? Os caras nem anunciaram o assalto Só chegou matando, só, tá ligado? Mas tá firmão, rapaz Não vai ser Se reerguer, né? Tamo com a Mercedona aqui Agora eu quero ver quem vai correr de nós, rapaziada Com essa Mercedona, hein? Oxe, tá com dor no pescoço, fi? Tô, tô com o corpo da ruim, mano Vambora, rapaziada Vamos dar uma roletada aqui Carro, moto, mano Qualquer veículo que nós trombar Os boyzão vai tá levando Hoje nós tá fazendo os boyzão drag aí, certo, mano? A moto, rapaziada A moto eu tinha tunado Eu tinha deixado ela daquele jeito Pra nós gravar o vídeo roubando E os caras vai e rouba o bagulho de nós, mano Isso que é foda Mas tá firmão, rapaz Vamos dar uma roletada Já já eu volto com vocês aí Que a cidade agora, ó Dá 10 horas da noite Os caras tudo vai pra casa Dormir Ficar escondido no bagulho, tá ligado? Então já já eu volto aí Aí, rapaziada Ó, S1000 zona lá na frente Não vai tentar roubar É esse, tio Foda que é S1000 Corre que, meu Deus do céu Perdeu, irmão Coloca a mão na cabeça Vai Desca a mão na cabeça Coloca a mão na cabeça Fica suave Vai, 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 vai Estranca o bode, tio Mais uma pro bode, rapaziada Vai, joguera Acelera Acelera o bode, tio Aí, rapaziada Mais uma motinha certa Eu nem lembro as motos Que nós roubamos no início do vídeo Mas foi uma 1200 Uma Cbequina 1200, Cbequina Aí nós roubamos uma 160 Não foi, Diogo? E agora é S1000 zona Entoca aqui, ó Entoca aqui, não A gente que nós intoca os bagulhos aqui, ó Por sinal, a 1200 era de um conhecido É, rapaziada A 1200 era de um conhecido, certo? Mas tá ligado Nós não tá perdoando ninguém, rapaziada Nós não perdoa ninguém, tio Qualquer um que nós tromba Nós tá levando, certo? E agora nós tá com a mercedona do mal Quero ver os caras tentar correr de nós, rapaziada Tá sendo poucas ideias, meus parceiros Vambora Guardamos S1000 Já já eu volto com vocês Roubando mais gente, hein, mano Ô, irmão Que isso, hein? Que moto-chave Perdeu Desce aí com a mão na cabeça Vai, tio Desce com a mão na cabeça Desce com a mão na cabeça, tio Perdeu o bode Já destranca Sai andando Sai andando Sai andando Destranca e ó Destranca e sai andando, tio Teve sorte, hein Que nem você Mas essa moto é nossa É assistir nós, rapaziada Pessoal que, mano Me assiste aí Joga aqui no servidor, mano Tem que fazer, rapaziada Qualquer moto Qualquer carro Vocês viram aí, mano O baguinho tá mal trampo, mano O baguinho tá mal correm Pra achar essas motos E nós não acham Tá ligado, rapaziada? Tá difícil de tá achando as motos E os carros pra tá roubando Então qualquer um que nós tá trombando Nós tá levando, hein, rapaziada Vamos ver onde que nós pode tá deixando, mano Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tem a garagem que abre Aqui, aí Tá aberta aí Deixa aberta, né Ninguém vai ver, não Acho que se ver também Dá nada Vamos dar uma roletada Agora nós vamos tentar Levar um carro, certo, rapaziada? E tem uns caras aí no Opala Que tá na loucura Podia estar atrás dos caras, hein, rapaziada Podia estar atrás dos caras Então vamos embora, hein, mano Essa que a gente vai levar Perdeu, 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 perdeu Toma Perdeu, tio Vai, Diogo, vai, Diogo Vai, Diogo, vai, Diogo Mata os caras, mata os caras Parou de pegar meu carro Sem bala, mano Nossa, rapaziada, mano Não acabou as balas, não, né Corre, cuzão Corre Nossa, rapaziada Vocês viram, mano Ela foi tentar roubar os caras Os caras reagiram, mano E acabou matando o Diogo Diogo Nossa Senhora, mano Olha o que falta Faz Eu tenho arma aqui, mano Nossa, rapaziada Olha lá, olha lá, olha lá Ô, mano, ó Ô, mano ali, rapaz, ó Nossa Mano Mataram o amigo meu Nossa, rapaziada Ó, eu não tô armado, mano Era pra mim ter pegado a arma Porque eu não ando armado Tá ligado, rapaziada? Fico mais no toque, ó Mas olha lá o mano lá, ó Matou o Dioguera, mano Tá saqueando o bichão, mano É, rapaziada Infelizmente hoje não deu muito bom não, hein, mano Deu muito bom, mas não deu, rapa É o seguinte, mano, ó Eu vou tentar vingar o Dioguera, certo? Vou esperar esses caras saírem, ó Os caras tá saqueando ele lá Vou levar ele lá no hospital, rapaziada E não vai tentar ir atrás Desses caras, hein, mano Não vai tentar ir atrás Porque os caras não mataram eu, rapaziada Eu posso ir atrás suave, ó O mano da CBR Ó, mano, que falta faz uma arma aqui, mano Que falta, rapaziada E o que não falta é arma lá no barraco lá, mano Ó Nossa, rapaz É isso Já já eu volto com vocês aí, certo? Vou tentar correr, mano Vou tirar essas roupas aqui, ó Vou tirar a roupa aqui, ó Vou tentar correr Já já eu volto com vocês aí Se eu conseguir pegar esses caras, né Os caras da CBR É... Cara da CBR, rapaziada Então, rapaziada Nós procurou esses caras Só que nós não achou, certo, mano? Vou dar mais uma passada ali na praça Pra ver se nós Achei esses caras aí, certo, mano? E é isso Vou encerrar o videozão por aqui Se vocês gostou, deixa o likezão pra nós Compartilha pelo menos com o amigo seu Tamo junto, ó Nada, rapaziada Nada de trombar os caras Nossa, meu Deus E o som tá alto aqui, hein, rapa? É isso Vou encerrar por aqui Se vocês gostou, deixa o likezão Compartilha pelo menos com o amigo seu E tamo junto, Rafa Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho